Ale, qual o risco que eu tenho em ter as imagens hospedadas? E se um dia eu cancelar a hospedagem e eu perco tudo? Não, salva no teu computador, na pasta, assim, ó. Porque se um dia você trocar de hospedagem, se um dia você cancelar e quiser voltar, é só você pegar e criar o mesmo padrão, registrar o mesmo domínio, ou se você já tiver registrado, ativar o mesmo domínio, pegar a mesma pasta, então chamar de imagens, pegar as mesmas imagens com os mesmos nomes e colocar nessa pasta. Para a internet, para o robô, você está na mesma URL com a mesma imagem. Então, se você for usar o Bling para subir de novo, quando ele consultar para mandar para o Marketplace, a imagem vai continuar existindo, entendeu? Então, você nunca perde esse trabalho, tá? Você nunca vai perder ele. Uma vez feito, já era, tá? Está com vocês. Formatos, salvem JPG. Não dá erro com ninguém. Eu fiz um teste e salvei alguns em web blá blá blá, que o próprio Mel usa lá, tá? Que são esse formato aqui, ó. Está vendo que está com uma HTML? Web IP aqui. Só que o Bling reconhece, mas tem canal que não aceita. Então, quando você tenta mandar uma imagem em .web IP, ele diz que não reconheceu a imagem. Então, salve em JPG que não tem zebra, tá bom? Não tem erro para fazer isso. Para quem já tem negócio rodando. Ale, preciso, sou obrigado a usar assim? Não, tá bom? Ninguém é obrigado a usar assim. Você pode usar a hospedagem do Bling sempre. Mas para você manipular o Bling com planilha, levando as imagens, você só consegue fazer isso. Tipo, eu quero criar um anúncio com planilha, Ale. Você só consegue criar ele com imagem, se for por planilha com URL. Senão, ele não cria. Então, dependendo da movimentação que você for fazer, tudo bem. Você só vai ter que entrar anúncio por anúncio e pôr as imagens depois. Beleza. Então, ninguém é obrigado a usar da forma que a gente está usando. Só uma dente. Ale, estou começando, cara. Malemar, estou conseguindo me sair bem com o Bling. Usa a hospedagem de imagem do Bling. Põe lá no próprio Bling. Não dificultem. Não aumentem a curva de aprendizagem de vocês. Se você tem total afinidade com isso, igual a Enei, às vezes, chacoalhou a cabeça várias vezes ali porque ela entende disso, cara, para ela não é difícil falar de FTP, falar de upload de imagem, falar de registro de domínio e etc. E várias pessoas aqui têm esse conhecimento. Então, assim, não aumentem a curva de aprendizagem de vocês. Hospedar no servidor não faz vender mais. Faz você ficar organizado. Então, não tem erro. Tem que estar hospedado num lugar em HTTPS. Se tiver, já era. Só não roubem de sites aleatórios. Porque se o cara trocar essa imagem no servidor, depois você fica com a imagem errada no Bling. A imagem tem que ser no seu servidor. Ah, assim como se mudar uma imagem... Deixa eu fazer rapidinho aqui. Vou mudar essa daqui. Vou colocar traço 2 só para eu poder mudar essa daqui para traço 1. É que às vezes fica em cache, hein? Vamos ver se não vai dar cache. Ó. Você quer substituir? Quero. Estou trocando a imagem que antes era a 1, agora é a 2, tá? Então, eu vou voltar aqui. Essa daqui era a imagem 1. Aí ele trocou no meu servidor. Entendeu? Então, agora essa daqui virou a 1. Então, você também tem velocidade para corrigir possíveis erros ou algumas atualizações de imagem em massa. Você não vai precisar entrar em produto por produto no Bling e trocar. Você só vai trocar que está no servidor e reenviar para o canal. Também rola.